Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai estar orando a poderosa oração do Salmo 91. A oração do Salmo 91 é uma das orações mais fortes que contém na Bíblia. E essa oração vai ser um canal de bênção na sua vida, vai ser um canal de bênção na sua casa. Eu tenho certeza que depois dessa oração, você vai alcançar o milagre da parte de Deus. Você vai alcançar uma vitória das mãos do Senhor. Você que precisa de uma resposta, você que tem olhado para um lado, para o outro, e talvez tenha pensado que não tem solução para o seu problema. Eu quero te dizer uma coisa, faça essa oração com fé, porque Deus vai te abençoar de uma forma sobrenatural. O choro, ele pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E essa oração do Salmo 91 vai trazer a alegria para o seu coração, para a sua vida, para dentro da sua casa. Olha o que o salmista disse no capítulo 1º do Salmo 91. Ei, se você habita na presença do Senhor, se você habita, se você tem Jesus Cristo na sua vida, descansa a sua alma, descansa a sua vida, descansa o seu coração. Sabe por quê? Deus está cuidando de tudo para você. Às vezes, Deus fica em silêncio, mas Ele está operando em nossa vida. Muitas das vezes, Deus vai ficar em silêncio, e eu e você pensamos que Deus não ouviu a nossa oração. Às vezes, a gente pensa que Deus não vai ouvir ou não vai responder o nosso clamor. Descansa o seu coração, sabe por quê? E antes de a gente abrir a boca, antes de mim, de você falar com o Pai, Ele sabe aquilo que a gente vai pedir para Ele. Então, descansa o seu coração, descansa a sua vida, porque Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma bênção para a sua vida. O salmista estava dizendo, aquele que habita, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Você habita na presença do Senhor. Só o fato de você estar aqui, ouvindo essa oração, é porque você crê. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Já deixa aqui nos comentários, os seus pedidos de oração, que eu vou estar orando em seu favor. Vou estar orando pela sua casa, pela sua família. Coloca aqui o nome da sua família, o seu nome, porque Deus vai estar abençoando de uma forma grande. Olha o que disse no versículo 2, que diz assim, Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza e nele confiarei. Deus é o meu e o seu refúgio. O salmista aqui estava dizendo que Deus era o refúgio dele, que Deus era o socorro, a fortaleza dele. Ei, eu e você temos que depositar a nossa confiança em Deus. Deposita a sua confiança em Deus. Deposita a sua confiança no Pai. Talvez você está frustrado, talvez alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu. Mas tudo aquilo que Deus prometeu na sua vida vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida, na sua vida, pode confiar nele. Porque Deus não é filho do homem para que minta e nem que para se arrependa. Deus, Ele é fiel. E Ele está vendo você nesse vale. Ele está contemplando você nessa batalha que você está enfrentando. Ele está contemplando, Ele conhece os seus problemas. Descansa seu coração em Deus. Descansa sua vida no Pai. Porque Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é santo. E Ele vai te abençoar. Essa oração do Salmo 91 vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza, eu tenho a convicção de que Deus vai abençoar você. Quero pedir para você, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificado de novas orações que vão ser postadas aqui. No versículo 3 diz assim, Deus vai livrar você do laço do inimigo, do laço do acidente, do laço do adversário. Sabe por quê? O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. Ei, Deus vai livrar você. Através da sua oração, Deus vai livrar pessoas da sua família. Deus tem guardado a sua casa. Deus tem guardado os seus entes queridos. Deus tem guardado você aonde você está. Eu sei que aonde você passa, aonde você frequenta, muitas das vezes é um local perigoso, é um local de risco. O inimigo fica armando o laço, mas eu vim te dizer que Deus está na direção, Deus está no controle da sua vida. Confia em Deus, porque tudo Ele fará por você. Deus, Ele vai te surpreender. Eu tenho certeza disso. Deus vai surpreender a sua vida. Deus vai te surpreender com a grande vitória. E nenhuma ferramenta fojada contra ti não vai prevalecer. Toda ferramenta que o inimigo tem se levantado para destruir você e a sua família, Deus não vai permitir, sabe por quê? Porque quem guarda a nossa vida é o dono do ouro e da prata, é o dono do universo, é o dono do mundo, é Deus. Ei, você é alguém especial para Deus. Deus, Ele deu o seu único filho para morrer naquela cruz por mim e por você. Levanta a sua cabeça, confia em Deus, porque tudo Ele fará por você. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. E a sua verdade é escudo e broquel. A verdade é escudo e broquel. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Jesus Cristo é a nossa segurança. A verdade de Jesus Cristo é o nosso conforto. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Deus é escudo e broquel para nossas vidas. É o único que pode garantir a minha e a sua vida em segurança. É Jesus Cristo. Sabe por quê? Ele é escudo e broquel. É Deus que tem guardado a nossa vida. É Deus que tem guardado em você. É Deus que está na direção de tudo. Eu sei que o inimigo tentou tocar em você várias vezes. Quantos livramentos Deus já não te deu? Livramento nas estradas, livramento de enfermidade, livramento de doenças. E Deus, Ele é fiel para conosco. Ei, levanta a sua cabeça. Vamos orar e depois eu termino de falar os outros versículos. Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Quero te pedir nesse momento, Senhor. Para o Senhor abençoar essa pessoa. Abençoar essa mulher. Abençoar esse homem, Senhor. Pai, já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas. Já agradeço o Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio, ó Pai. Porque o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. O Senhor é verdadeiro, Pai. Abençoe essa mulher. Abençoe esse homem, Senhor. Abençoe essa empresa, Senhor. Esse trabalhador. Pai, confirma a Tua grande vitória. Confirma a Tua grande resposta, meu Pai, em nossas vidas. Deus, o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor sabe de todas as coisas, ó Pai. Pai, com essa oração do Salmo 91, Senhor. Eu coloco, meu Pai amado, todas as pessoas, ó Pai, que ouvirem, ó Pai, essa oração em suas mãos. Para que o Senhor possa confirmar a vitória, que o Senhor possa confirmar o milagre, que o Senhor possa confirmar a benção, meu Pai, nessas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa confirmar, meu Pai, o Teu livramento, Senhor, em nosso meio. Olha o que está dizendo no versículo 5. Não temerás esse ponto noturno, nem seta que voe de dia. No verso 6 diz assim, Ele te ajudará hoje ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspede. Calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também livrá-lo eu. Por eu, eu, no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo eu e glorificarei. Darei a abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Descansa a sua vida. Descansa o seu coração. Descansa no Senhor, porque ele é fiel. Ele é justo, ele é perfeito, ele é santo. Deus vai te abençoar. Deus vai prosperar na sua vida. Deus vai curar na sua vida. Deus vai transformar. Pode confiar no Pai. Pode confiar em Deus, porque ele é fiel para com você. Ele é fiel na sua vida. Um momento de aflição, um momento de luta, batalha. Mas Deus, ele é fiel. Deus, ele é perfeito. Vamos orar para Deus nos abençoar. A oração, ela é a chave da vitória. Pai, com essa oração do Salmo 91, Senhor. Que o Senhor venha abençoar mesmo, Pai. Que o Senhor venha confirmar a Tua bênção, a Tua vitória. Que o Senhor venha, meu Pai amado, a prosperar de uma forma grande. De uma forma sobrenatural, ó Deus. Pai, que o Senhor possa tocar, meu Pai, aonde o médico não consegue alcançar. Aonde o recurso da medicina não consegue ir, Senhor. O Senhor consegue, ó Pai. O Senhor é fiel, Senhor. O Senhor é justo, ó Deus. O Senhor é dono do ouro e da prata. Carta, Pai, eu creio que o Senhor, meu Pai amado, é um Deus, ó Pai. Que está no comando, que está no controle, que está na direção, ó Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte dessa oração. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, meu Pai, o Senhor ter concedido, ó Pai, para a Tua igreja, meu Pai, na face dessa terra. Deus, ouve, meu Pai, as nossas orações, meu Pai. Ouve o nosso cramô, meu Pai. E prospera em nossas vidas. Prospera em nossa casa e em nossa família, Senhor. Pai, nos abençoe, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Pai, o Senhor, meu Deus, é um Deus bom em todo o tempo. E eu creio, ó Pai, que o Senhor está na direção de tudo e está no controle. Pai, nos abençoe, ó Pai, com essa oração do Salmo 91. Oração forte, oração poderosa, ó Pai. A oração do Salmo 91. É uma das orações mais fortes que contém na Bíblia. Pai, abençoe mesmo, ó Pai. Confirma a Tua obra e a Tua vitória. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe.